Ndiaye, troca de passes para tentar envolver o adversário. Perdeu a bola nessa dividida. Tem espaço para o cruzamento. Está parecendo handball, vão tocando a bola perto da área. Bateu direto, uma pancada em cima do zagueiro. Anderson, e o gol! Bate! No replay, deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater na bola. E foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Bateu!